Tudo bom, filho? Você tá gostando do Batalha? A última foi das Streets e agora das Scouts. Das Scooters, é... Sim, eu tô separando exatamente a categoria... Hum... Travou aí também? Se trava? Sonolência? A HFW Informática vai resolver sua máquina. Tá lentinha, né? Então, fala com eles. O site tá aqui, o contato também, a descrição aqui embaixo. É nóis. O que eu tô fazendo? É nóis, pegando exatamente os modelos disponíveis de cada categoria. Então, nesse vídeo, inclusive, eu vou dar uma separada no que eu acredito que é realmente onde tá concorrendo. Mas, como que funciona? São as motos que foram lançadas esse ano. Então, algumas não estão presentes. Eu tenho o intuito aqui de ajudar. Você tá com a dúvida na moto, tal. Espero que eu te sane ela. Porém, eu sou um dos jurados. Então, não... Evidentemente que talvez o que eu falho aqui não é o que aconteceu. Porém, nessa sim. A XADV ganhou, eu concordo também. Aí você vai falar... Pô, essa... Eu vejo, é uma... 750? Essa aqui é uma... 650? Como pode um negócio desse? Aí eu te falo, beijo. Em 2019, as X6 concorreu com essa e-mail que foi legal. Não é? A vida é assim, entendeu? Então, acontece. Por isso, eu vou tentar separar um pouquinho aqui. Tá bom? Tá. Fiz aquela brincadeira da volta. Vou colocar aqui. E é nóis. Aí, sei que você gosta também. Não é... Escuta, não é pra virar volta rápido. Mas vai que, né? Bom... Vai que você tá um Thailand Rider. Vou começar pela Yamaha Flu, que eu tive o primeiro contato também esse dia. E eu acredito que ela tá pra Elite e pra Bis. E aí, quando eu venho pra cá, comparando peso e potência, ela é mais interessante. Dimensão dos pneus, ela é mais interessante. Aí ela é aro 12. Então, os cursos são menores. Não com esses modelos. Voltando agora, loucura, né? Pra N-Max 160, pra P-CX 160, pra Cruisin 150, Forza 300. Então, ela é uma moto, uma scooter. Skull. Então, ela é mais compacta, é mais rápido e tal. Mas ela precisa ver mais impacto, né? Você toma uns... Tipo, não tem jeito. Tá? Mas, tem ABS. Então, se você tá buscando o primeiro scooter, cara, é uma opção muito interessante. Mais barato. Vai que vai. Então, eu vou deixar você com a volta dela e a ficha técnica. Aproveitar aqui, ó. Vou ser embolado. Vou pegar um carro aí. Então, eu vou pegar um carro. Vamos lá. 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 Você vê que a flor foi até mais espertinha, né? Tá, muito bem. Então, calma cruzinha. Vamos para a NMAX 160. Lançamento lá no dia, inclusive, primeiro contato. A questão do connect da Yamaha, tal, muito interessante. Controle de tração. E o motor dela é o mais forte das três. Quando eu comparo o Cruisin e o PCX. Freio ABS, dois canais, SBT e... Não, tipo, dianteiro e traseiro. Beleza? Para quem gosta do ABS, é uma opção legal o traseiro. O dianteiro, tanto a PCX quanto a NMAX tem. E acho legal, porque na scooter, eu penso que são diversos públicos. A gente não sabe em que vai subir em uma scooter. Então, tem o ABS lá, bacana. O ABS traseiro? Para mim, o traseiro, tanto faz. Você fica com a volta rápida ainda da NMAX. O ABS traseiro. 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 E aí Então a moto é muito rápida O conjunto é muito interessante Mas segura aí Calma PCX 160 Essa Ela realmente Tem o equilíbrio Da Cruisin e da N-Max Como assim? Cara, tem um motor bom N-Max é um pouco mais forte Mas o conjunto Ela aponta tão bem quanto uma Cruisin Só que ela copia melhor que as três Mas aí no caso Do que as duas, né? Porque as três ela tá junto Então ela copia melhor as imperfeições Passa menos pro piloto que as duas Então a questão do Ângulo do amortecedor e aquela Mola dimensionada Realmente reduz muito As imperfeições E os impactos no piloto E chegou uma hora que ela fica tão estável Que eu quase comi a zebra Você vai ver na Fala até que fala Eita, calma aí Então realmente ela tem um conjunto A PCX que é Que é muito interessante Tá? Fica com a volta Fica com a volta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que a PCX também tem o controle de tração que você consegue desligar. Agora eu vou passar a régua e vamos lá. Destaque de cada. Então a Cruisin eu vejo como o preço, que é o custo-benefício. Quem gosta de um AeroKeep, freio bem modulado e não tem o túnel de etapa, então você consegue levar alguma coisa aqui, mas porque o espaço aqui atrás é comprometido em relação a essas duas. Então aqui a gente vai destacar o preço muito interessante da Cruisin, porque a motorização sim, assim como você conhece a Citicon, tal, 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 é muito confiável, então luxo. Beleza? A Cruisin é a Cruisin é mais rápida de apontar, mas na hora de apontar aí equilíbrio de conjunto, essas duas são melhores aqui, tá? Porque a outra pega o Cavaleiro, tal, como eu falei, a questão da dimensão do pneu, aro, tal, já era. Então aqui elas são iguais, 13, 130 traseiras, 130, o Pirelli Scooter lá, o pneu, tal, beleza. Então, muito bom. Só que o traseiro ainda da N-Max é um pouco mais duro que o da PCX. O morceiro traseiro dela, você recebe mais que a PCX. Isso pode incomodar um pouquinho. Então, naquela hora de absorver impacto no urbano, a PCX vai absorver um pouquinho mais. Então, na N-Max eu vou destacar o motor. E na PCX eu vou destacar a suspensão, o conjunto. E aí, agora fica aquela coisa, qual que está disponível para você aí? Vai, entendeu? Porque elas são muito parelhas aqui, essas duas, e essa aqui tem um atrativo do preço, os freios da PCX. Para mim, tão bons quanto o da N-Max, tão bons quanto o da Cruisin. Para quem tem mais dificuldade de sensibilidade, N-Max. Para quem já tem uma noção interessante, gosta de brincar com o traseiro, PCX. Para quem gosta do freio sem baixar nada, Cruisin. Beleza? Agora a gente vai para a Forza. E a Forza, eu vejo ela no seguinte, ela está em uma categoria também que vai com a X-Max, vai com uma Cruisin 300 que eu não andei. Ali, 48 litros de baú, é uma casa, certo? Você tem o controle de tração, um painel muito sofisticado, uma bolha que é elétrico, sensacional, muito conforto, passo de curva fantástico, gostosa, uma scooter gostosa, macia, confortável demais. Só que o preço é exorbitante. Então tem um preço que você vai pagar por isso e já era. Só que aí, se eu comparar com a X-Max, a X-Max eu gosto muito da questão dos pneus e como ela aponta, assim como eu gosto da expertise da Citicol. Com isso eu não andei ainda. Então, ela está ali, mas não estão essas duas, então de novo, isoladamente a Forza, pô, uma scooter muito diferenciada, muito macia, tecnologia, painel gostoso de observar, agradável, parece que você está em um carro de luxo, bolha elétrica, como eu falei. E aí você fica com a volta dela. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, se não tivesse a X-HV, ela tinha ganho na categoria Scooters, mas temos outra. E aí ela ficou também no meio do caminho, porém, em relação a essas aqui, ela realmente é diferenciada. O que você quer que eu fale para você da X-HV? Fala para mim. Fica com a volta. 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 Vamos lá. Cara, é sensacional, né, filho? Não tem, é porra. Desculpa o palavrão, bicho. É complicado. Eletrônica, motor, DCT, caminho gostoso, decora entre lá, sensacional, capoável gostoso, você quer uma moto só, isso aí, escuta, parece uma Big Tray, bicho. Suspensão sensacional. Cara, pra um caraco. Você compra ela pra você olhar, você vai pagar um pau. Pra você andar, você vai pagar um pau, pra deixar do outro lado da rua. Se ela quebrar, também você vai pagar um pau, deixar as calças pra arrumar. Né? Comprar uma moto, acho. Quanto? 90 mil reais. Que moto? Escurto. Tipo, é caro. Então, assim, mas puta merda, velho. Tem tudo ali. Eu teria uma. Simples assim. Então, esse é o resumo da texta. É de vir, ganhou, tal. Mas aí, por exemplo, eu penso que dentro de cada categoria, cara, você tem muita opção interessante. Então, eu espero que com esse vídeo ter elucidado aí, ter ajudado. Tamo together. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa a sinaleta. Deixa um like. Comenta aqui o que você achou. E aguarda as próximas batalhas que vêm mais por aí. Ai!